A emoção de ser pai é difícil de descrever, mas eu costumo dizer que é o que eu mais gosto, é fé e música. Então é a junção de tudo que existe dentro da gente que é de melhor. Mas é um susto muito grande quando você vê uma criança saindo de dentro do ventre de uma mulher. Quando meu filho nasceu, eu passei a valorizar mais a mulher que eu tenho. É não transferir para eles as minhas neuroses, porque normalmente a gente quer dar para os filhos o que a gente não teve. Então eu quero que eles tenham o que eles desejam, não o que eu quero que eles tenham. Quero dar para eles o que eu acho que é melhor, mas dentro do plano de vida deles, porque senão a gente vai moldando bonequinhos e a liberdade é a melhor coisa do mundo. Pois é, os meus filhos são muito parecidos comigo. O Arthur tem 19 anos, estudante de direito, passou em agronomia, mas quis ser direito, quis fazer direito. Então a gente é bem parecido nesse sentido de conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, agronomia não tem nada a ver com direito, mas ele tentou fazer a junção das coisas. E o Davi tem 13, ele quer ser biólogo, mas ele gosta de tocar sanfona e violão. Então na minha casa é sempre essa mistura, música, fé e emoção. Mas o maior ensinamento, o maior tesouro que eu deixo para eles é a fé. E aí E aí Tchau, tchau.